O amor, deixa eu te falar, uma amiga minha pediu pra mim ir na casa dela arrumar o guarda-roupa dela. O guarda-roupa dela tá desmontando tudo, tá caindo tudo. Ela falou pra mim ir lá arrumar, tá? Tô indo lá, tchau. Deve você ver, o guarda-roupa dela tá muito velho. Ela falou pra mim ir lá ajeitar o guarda-roupa dela, tadinho. Agora eu vim mesmo, Alisson. Aí não vai arrumar a guarda-roupa de ninguém, não. Se ela quiser, ela contrata um. Alisson, não faz eu perder a paciência, não, viu, filho? Eu vou fingir que eu não tô nem escutando isso, tá? Não me estresse nesse calor, não, Alisson. Nossa, não faz eu perder a paciência com você, não? Não, amor, coitado. Guarda-roupa dela tá caindo tudo, filho. Tem que ajudar os outros aí, coitado. E a amiga minha é de infância. Essa eu não vou te mandar foto, não, que você não vai conhecer, não. Essa eu nunca te falei, não. Essa você não conhece, não, essa você nunca viu, não. Essa é quando eu era pequeno. Você tá ficando louco, Alisson? Como assim você nunca me falou dessa menina, filho? Amiga, você nem tem amigas. Que história é essa? Tá estranho isso aí, viu? Qual que é o nome dela, Alisson? Não enrola, não. Vai, fala aí qual que é o nome dela, que eu quero saber quem que é agora. Não, amor, essa você não conhece, não. Minha mãe colocava eu pra brincar com ela quando eu era pequenininho. Minha mãe gostava que eu brincava com ela todo dia. Minha brincava de casinha quando eu era pequeno. Que história é essa de vocês brincavam de casinha quando eu era criança, Alisson? Nossa, que brincadeira de criança, isso, né? Isso não é coisa de criança brincar, não. Conversar com a tua mãe sobre isso aí, hein, Alisson? Tá louco, hein? Se você não me falar quem que é, Alisson, eu vou perguntar pra tua mãe quem que é. Isso aí as coisas vão ficar pior. Você não vai me atender mesmo, não, Alisson? Você tem certeza disso? Não, amor, calma. Eu já tô aqui na casa dela já. Calma, eu vou te mandar foto do guarda-roupa dela pra você ver que não é mentira, hein? Olha aí o jeito que tá as gavias do guarda-roupa dela. Você tá achando que eu vim aqui pra trabalhar mesmo, né? Não vim pra fazer nada que você... Às vezes você deve tá pensando, não, hein? Você sabe que eu mexo com isso. Eu mexo com instalação de frieza, arrumo móveis. Você sabe que o meu serviço é esse. Vim arrumar aqui na casa da minha amiga. Mas pra ficar tranquilo, que lá pras 10 horas mais ou menos eu tô indo embora. Agora é 3 horas da tarde. 10 horas da noite, Alisson? Você tá ficando louco, filho? Você tá achando que você é quem, filho? Você nem sabe mexer com essas coisas, não. Você acha que eu sou burra? Eu tenho a localização do teu celular aqui, viu, Alisson? Eu vou localizar você aqui, vou aí e eu vou arrebentar esse guarda-roupa junto com a tua cara. Desse jeito você não vai ficar com nenhum dente na boca, Alisson. Esse guarda-roupa, véi, filho, você nem sabe mexer com isso, não. Você não sabe nem o que você tá fazendo. Ô, amor, não tem como eu responder, não. Ela tá dormindo. Não tem como eu ouvir os áudios também, não. Ela tá dormindo aí pra você ver. Não tem como eu ouvir os áudios, não. Eu vou terminar aqui lá pras 10 horas da noite, entendeu? Ô, Alisson, não tô acreditando que você tá com essa moé bonita aí, filho. Como assim, filha? Dormindo, se ela te chamou, por que esse negócio tá esquisito, viu? Vem pra casa aqui agora, que não vai conversar aqui, senão eu vou aí. Alisson, não quero nem conversa não, viu? Você pode passar aqui em casa depois, pra eu te devolver a aliança, que acabou. Não quer ficar com você mais, não. Ô, Alisson, demônio, vagabundo. Vagabundo, você passa aqui e pega a tua situação que eu não quero saber de você mais, não, demônio. Não, amor, tô demorando a não responder, porque ela acabou de acordar aqui. Ela falou que vai tomar banho agora. Ô, demônio, como é que você vai ficar aí, essa menina tomar banho na frente? Alisson, não tô entendendo nada disso, velho. Nossa, pelo amor de Deus, já sei o que você tá arrumando, viu? Demônio, capeta. Eu não quero... Eu ia nem na tua cara nunca mais, ô, demônio. Você é só homem de perto de mim. Escroto. Você é muito moleque, velho. Criança. Quer saber de você mais, não, Alisson. Acabou, acabou. Por desaforo agora, Alisson, você pode ter certeza que eu vou arrumar um homem. Mas um homem bonitão. Vou ir na porta da tua casa. Vou beijar ele na tua frente, tá? E eu nunca mais quero saber de você.